Olá rapaziada, estou mostrando aqui os itens da compra do Israel, é o pedido número 1921, ele é de Ananandewa no Pará e fez a compra pelo pedixcomercial.com.br pagando pelo Mercado Pago para que seja enviado pelo sistema de frete do Mercado Envios. Então ele está levando os seguintes itens, 95-135, capinha de proteção contra poeira para filtro de ar. 95-135, 95-134, capinha de proteção contra poeira para starter recoil, é a capinha que você coloca no sistema de partida manual, aquele de cordinha, e evita o acúmulo excessivo de poeira que poderia danificar o sistema. A mesma coisa no caso da capinha 95-135 do filtro de ar, evita o acúmulo excessivo de poeira. 85-057 é espuma do filtro de ar do automodelo Baja, aliás, todas essas peças são para automodelo Baja, escala 1x5, gasolina. Essa aqui é a espuma do filtro de ar, na cor preta ou interior branco, conforme anunciado. 85-017 é o kit, suporte do filtro de ar, também do automodelo Baja, escala 1x5. 85-017, aqui está o suporte, ok? Vamos virar aqui para tentar mostrar contra a luz, é uma peça nova, original, completa, exatamente conforme anunciado. Deixa eu ver aqui, vela de ignição. Vamos virar para mostrar o número da peça, 67016. Vela de ignição, também do automodelo Baja, escala 1x5. Depois, 650962 é uma mangueira, cano de combustível amarela 1 metro. E o item 65082, são peças avulsas, esse aqui é o Dumper Bush, são 4 peças. Na verdade, o cliente comprou 2 kits iguais a esses, mas como eu só tinha 1 kit, o estoque já estava finalizado, ele pediu para acrescentar mais uma capinha 95-135, que é o mesmo valor, portanto, está levando 2. E, posteriormente, ele fez a compra de mais uma capinha 95-134, portanto, estão indo 2 capinhas iguais 95-134, e 2 capinhas iguais 95-135, para o Israel, da cidade de Ananindewa, no Pará. Tudo feito, tudo certinho, vamos colocar no correio hoje, vamos informar o cliente a respeito da postagem. Vai aí um grande abraço, pedicos comercial, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho